Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 20 de setembro, celebramos Santo André Kim e companheiros mártires. Tornamos célebre neste dia o testemunho dos 103 mártires coreanos, que foram canonizados pelo Papa João Paulo II, na sua visita a Seul em maio de 1984. Tudo começou no século XVII, com interesse pelo cristianismo por parte de um grupo de letrados que ao lerem o livro do missionário Mateus Risse, com o título O Verdadeiro Sentido de Deus, tiveram a iniciativa de encarregar o filho do embaixador coreano na China na busca das riquezas de Jesus Cristo. Lee Sung-yoon dirigiu-se ao bispo de Pequim, que o catequizou e batizou, entrando por aí a Boa Nova na Coreia, ou seja, por meio de um jovem e ousado leigo cristão, que com amigos fundaram uma primeira comunidade cristã. Com a eficácia do Espírito, começaram a evangelizar de aldeia em aldeia, a ponto de somarem, em dez anos, dez mil testemunhas da presença do ressuscitado. Várias vezes solicitaram do bispo de Pequim o envio de sacerdotes, a fim de organizarem a igreja. Roma, porém, era de difícil acesso, e o Papa sofria com a prepotência de Napoleão. Resultado? Somente a igreja pôde socorrer aos cristãos coreanos, trinta anos depois, quando os cristãos coreanos tinham sido martirizados aos milhares, juntamente com os cento e três mártires, dentre estes, André Kim, o primeiro padre coreano morto em 1845, dez clérigos e noventa e dois leigos. Alguns testemunhos ficaram gravados, e dentre tantos, dado que o Senhor do céu é o Pai de toda a humanidade e o Senhor de toda a criação, como podeis pedir-me para o trair? Se neste mundo, aquele que trair o pai ou a mãe não é perdoado, com maior razão, não posso nunca trair aquele que é o Pai de todos nós. Os primeiros mártires coreanos escreveram com sangue as primeiras páginas da história na igreja da própria pátria. Na data da canonização bicentenária do início da evangelização da Coreia, esta nação contava com um milhão e quatrocentos mil católicos, atestando mais uma vez a frase de Tertuliano, o sangue dos mártires é o sangue de novos cristãos. Santo Andréquim e companheiros mártires, rogai por nós. Oremos, Deus Todo-Poderoso, que destes ao Marte Santos Andréquim e companheiros a graça de sofrer pelo Cristo, ajudai também a nossa fraqueza, para que possamos viver firmes na fé, como eles não hesitaram em morrer por vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.